Me beija, me beija, me beija, me beija Me beija, me beija, me beija Beija-me Deixa o teu rosto coladinho ao meu Beija-me Eu dou a vida por um beijo teu Beija-me Quero sentir o teu perfume Beija-me com todo teu amor Senão eu morro de ciúme Ai, 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 que coisa boa O beijinho do meu bem Dito assim parece à toa O feitiço que ele tem Ai, 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 que coisa louca Que gostinho divinal Quando ponho a minha foca Nos meus lábios de coral Me beija, me beija, me beija Me beija, me beija, me beija Me beija, me beija, me beija Beija-me 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 Deixa o teu rosto coladinho ao meu Beija-me Beija-me Eu dou a vida por um beijo teu Beija-me Quero sentir o teu perfume Beija-me com todo o teu amor Senão eu morro de ciúme